bora bora rapaziada, bom dia galera, rapaziada tamo aqui na ceu rapaziada, agora bicho vou dizer pra você, cheguei agora, agora tinha juruti aqui, viu, não tava sentado na bebida, mas tinha juruti demais, mano aqui ao redor, mano, é doido, mano, olha a Maria, a Maria fitinha comendo ali, ó agora rapaziada, juruti demais, mano, que bicho, muita juruti que tinha, a bicha redor aqui da bebida, acho que ela não bebeu ainda não, é doido, juruti demais, mano, olha rapaziada, a gente vai fazer uma caçadinha aí, ó, fiz uma, dei um improviso em casa, como não tô podendo usar um dedo agora aí, peguei o scoop can, aí coloquei de lado aqui na janela, olha, sentou muito você tá juruti ali, aí rapaziada, fiz esse improviso aqui, ó, pra gravar, espero que a imagem fique boa pra vocês aí, beleza, já pro aí, e hoje a gente tá utilizando o jumbi, é o bullet, ué, o bicho sentando aqui, é o bicho sentou mais outra, é isso aí, acompanha o vídeo aí rapaziada, espero que vocês gostem, eu vou tentar, vou tentar deixar, deixar ela descer, puxar o mesmo, pra ver, pra ver se a imagem fica melhor pra vocês aí, tem muito cantando, e é isso aí, acompanha o vídeo aí rapaziada, deixa o link na descrição aí, rapaziada, que a gente tá rolando lá, se vocês quiserem dar uma olhada, se vocês só é olhar aí na descrição do vídeo, e aí tá tudo aí embaixo, beleza, deixa o seu like, se inscreve no canal, compartilha rapaziada, pra nós aí, graças a Deus, somos 9 mil inscritos, e é isso aí, sentou quase em cima do cano, xorrosinho, eita, bicho curioso, é isso aí, abração, tamo junto rapaziada, forte abraço pra toda galera lá do grupo, e toda galera aí do YouTube aí, que me acompanha, beleza, forte abraço aí, Deus abençoe cada um, e é nóis rapaziada, acompanha o vídeo aí, espero que o vídeo, espero que a gravação fique boa pra vocês aí, tamo junto aí rapaziada, ó rapaziada, a gravação vai ficar assim pra vocês aí, ó, ué, tem bem uns três já, tão já aparecendo aqui, sentou bem uns três aí, espero que vocês gostem aí da gravação, beleza, ué, sentou outra, ainda tem que ajeitar ainda, que é pra vocês ficarem vendo aí a massa de milho bem direitinho aí, bem igualzinho, em casa, em casa eu vou dar mais ajeitada, aí fica melhor pra vocês aí, beleza, acompanha aí que ela, já já eles tão aí no chão, vê se não é consegue pegar aí, e aí 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 ficou prontinha, sentou em cima, lembra, dando, e aí a bicha sentou de cima olha lá onde ela ficou tu é doido vai pra cima sai rapaziada deixa o like aí já rendeu hoje foi ligeiro demais ligeiro mesmo eu tô bestinho eu tô bestinho pra guardar aí as bicha e se vai sentar mais é rapaziada olha um pedaço já bicho que eu tô esperando a bicha não sentou mais não tu é doido sentou uns aqui do lado aqui do lado de cá só que não apareceu ainda não não sei se ela voou não sei se ela voou ou se ainda estão pra ir sentada eu aqui esperando eu fui fome agora a grudita ali matei olha lá no chão esperando aqui é doido as bicha velha do caralho as bichas são velha demais tem a maria tem a maria fita ali comendo escuto bater de asa das bichas as bichas voando pôr um canto pra outro a maria fita lá vai beber água vai dizer como é a cor dessa as bichas são as bichas são velhaca de mar tu é doido é foda é foda é doido mas tá bom pelo menos a gente já conseguiu uma peguei um fretozinho aí tá meio que ventando tá estiado e ventando acho que esse vento é passageiro e o vento tá agora pra cá graças a doido deu uma diminuída tá um calorzão mas aquela ventania doido diminuiu mais tá mais parado agora acho que eu vou tá saindo da tua rapaziada eu vou subir pra cá acho que até agora o bicho não derascaram mais é foda eu tava esperando sem aparecer nada sem sentar nenhum é meio embaçado é isso aí tá saindo da tuaia aqui beleza aí eu tô voltando aí pra finalizar o vídeo aí a tuaia rapaziada sentado mais tá esperando mais um pouquinho aqui a receita vai sentar mais alguma é de jeito não vou tirando aí dá pra ver bem aí acho que dá pra você ver aí direitinho ela tá desfalcada aí o bicho tá aí eu vou tirando aqui do rodo vou mostrar aqui pra você a bebida aí o bolo aí bebidozinha a serra aí vira aí em todo canto vira até umas horas é muito mirrui daqui eu disse que é punaré que tá comendo aí punaré que comer de noite certeza o bolozinho foi mesmo no meio da titela da bicha é no meio do papo que diga deixa eu ver pra cima isso aí rapaziada o brinco pra casa de agazinho vou cair a zona aí boa portinha aí de atirar é doido ainda tá faltando botar mais um matinho aí pra dar mais uma camuflada aí fica show de bola aí ó portinha tem que colocar mais um matinho aqui atrás aí fica da hora acabou não é doido isso aí rapaziada vamos junto aí caçadinha deu essa juretizona aí show de bola vamos junto aí rapaziada já tinha finalizado o vídeo já mas resolvi mostrar pra vocês essa cena aqui ó olha é doido diga aí tá ventando um pouco tem pra ir tá querendo ainda voada mas olha diga a vocês que é só pra quem caça rapaziada só pra quem caça e pra quem gosta que uma visão dessa nada o olho vocês podem ver que o mato não tá seco de tudo tá meio exodiado por conta da chuva da última chuva que deu aí tá aquele escante e meio esverdeado ainda não é é terminei bom demais a gente vai fazer uma ceva lá naquela serra é rapaziada aí meu compadre meu compadre é a gente vai fazer uma ceva acolá nela se Deus quiser e aí se Deus quiser não assim ó vamo junto rapaziada espero que tenham gostado do vídeo aí a caçadinha aí deu agulha tipo a nós aí como vocês viram é em cima é medeado que eu vim morrer em cima tá bom demais pelo menos sem nada nós não vai subindo pra cá galera vamo junto rapaziada se Deus quiser é a próxima caçadinha aí valeu rapaziada um grande abraço pra todo mundo aí fique todo mundo com Deus aí e é nóis tchau 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 Obrigado.